Nós estamos aqui em Brasília com o nosso querido Presidente da República, que nos acolhe, colhe Sorocaba, a Santa Casa de Misericórdia, da qual sou o Diretor-Presidente, e é uma alegria estar sendo recebido pelo Presidente Michel Temer, que está nos dando todo apoio a quase 3 milhões da nossa região metropolitana. Obrigado, Presidente, por nos acolher, acolher Sorocaba e região. O Presidente do Padre Flávio também tem muito prazer em recebê-lo, até em primeiro lugar, porque a sua visita relembra, em primeiro lugar, a minha região. Eu que sou lá de Tietê, não é? Frequentei muito Sorocaba, frequentei muito a região, de modo que com alegria extraordinária, neste primeiro ponto, recebê-lo. Em segundo lugar, a satisfação de ouvir dizer que a Igreja Católica assumiu a Santa Casa. Eu tenho que contar um episódio do senhor. O senhor sabe que lá na minha cidade, toda vez que eu ia à Santa Casa, a sensação que eu tinha é que eu estava entrando num lugar sagrado. Tanto que é Santa Casa, Casa onde as pessoas adoecem, mas depois são curadas. Então, para mim, eu sempre tive uma reverência especial em relação às Santas Casas. Tanto tive, Padre Flávio, que nesses últimos tempos nós temos ajudado muito as Santas Casas de todo o estado de São Paulo e de todo o Brasil. E agora, tenho a satisfação de saber que o senhor assumiu, por meio da Igreja Católica, a direção da Santa Casa. Vai estar logo mais com o ministro da Saúde, né? Exatamente. De quem acabei de falar pelo telefone, para anunciar a sua visita e pedir ao ministro Ricardo Barros que dê melhor atenção aos seus pleitos da Santa Casa. Obrigado.